Basicamente, o que é essa questão de true, false, not given? Você tem um texto e você vai ter afirmativas que você deve julgar se são verdadeiras, true, são falsas, false ou se aquela informação não aparece no seu texto, se ela é not given. Em primeiro momento, parece que é extremamente simples uma questão como essa, mas aí entra a questão dos detalhes e o que nós brasileiros normalmente chamamos de pegadinha e eu vou chamar que é a atenção aos detalhes durante o IELTS. Então, vamos colocar em prática tudo isso que eu falei até agora em uma questão que o próprio IELTS põe e me diz no site deles, de true, false, not given, de uma prova do General, que o texto é sobre rainbow season tickets. E a primeira afirmativa é a seguinte. You are allowed to stop off at an intermediate station when making a journey using a standard season ticket. O que é a informação importante para a gente aqui é stop off, intermediate station e standard season ticket. Então, a afirmação fala para a gente que você pode parar em qualquer estação do caminho usando esse tipo de ticket. E lá no texto temos a seguinte frase. Standard season tickets allow unlimited travel between the two train stations shown on the ticket for the full duration of their validity. You can break your journey at any train station between the origin and the destination station on your season ticket. Para começar, já achamos a afirmação que fala sobre o que a gente quer saber. Standard season tickets. E logo depois vem um tanto de informação que não faz a menor diferença para a gente. Então, a gente já pode cortar elas fora do mapa. Na segunda frase temos break your journey que é um sinônimo para stop off. E aí também tem any train station que é um sinônimo para intermediate station. Então, esta frase, ela é true. A gente conseguiu provar no texto todas as partes dela como sendo verdadeira.